Bom gente, vim aqui trazer uma maquiagem diferente pra vocês. Vou começar com o corretivo número 1, Aquarela. Eu tenho dois corretivos diferentes que eu uso no dia a dia e eu vou aplicando em toda a pálpebra, até a sobrancelha, sabe? Por quê? Eu não sou mestra das maquiagens, mas eu acho que facilita muito. É tipo você pintar em uma folha toda rabiscada, não vai ficar tão bonito quanto uma folha branquinha. E normalmente a gente tem muitas veias aqui na pálpebra, então pra dar uma neutralizada em tudo isso, eu vou aplicando o corretivo. Depois eu venho com o corretivo número 2, são os dois primeiros mais claros. Um é mais amarelado e o outro é mais rosado, por isso que eu passo os dois. Esse daí é o mais rosadinho, então eu aplico da mesma forma. Eu vou aplicando toda a pálpebra, depois venho com a esponjinha com muito cuidado, porque eu tô com extensão de cílios. Então é muito difícil fazer maquiagem com esses cílios desse tamanho, porque fica produto neles e acaba ficando feio. Se vocês estiverem escutando barulho, assim, no vídeo, é porque minha mãe tá lavando a louça, ela tá fazendo barulho. Então vai acabar saindo um pouco no vídeo. Eu aproveito, pego esse corretivo e aplico na parte de baixo também, um pouco nas olheiras, porque depois, pra dar um acabamento melhor, a gente vai vir com sombra ali também. Aí eu venho com essa palhetinha aqui, quem é antigo no canal, conhece, da Max Donna. Eu comprei na AliExpress, bem baratinho, custa em torno de R$7,00 e é muito boa. Antes eu usava ela pra preencher minha sobrancelha. E daí eu venho com um pincelzinho, que eu também comprei na AliExpress. Ele é de esfumar, mas ele é bem maneável, sabe? Ele é bem molinho. E eu pego a sombra mais clara e vou aplicando tudo no côncavo. E por que eu fiz? Usei várias sombras, não várias, né? Três no caso. Mas porque, tipo, eu comecei com um tom mais claro, pra poder ir pro mais escuro e depois o mais escuro de todos, porque eu acho que ia ficar mais bonito do que, sei lá, eu tacar um preto no meu olho de uma vez só. Aí eu venho com essa Naked, que é paraguai, a gente compra na AliExpress, é barata também. Tem que esfregar essa sombra pra poder sair, gente. E eu deixei tudo na ordem. A sombra que eu usei primeiro, a segunda e a terceira. Já tá todos os numerozinhos aí, se vocês tiverem dúvida. E daí eu venho aplicando no côncavo de novo. Agora, como eu venho com a sombra mais escura, eu vou intercalando entre dois pincéis. Eu passo o pincel com a sombra mais escura e depois eu venho com o que tava com o restinho da sombra mais clara. Pra poder não ficar marcado, sabe? Pra poder dar uma aliviada aí na sombra. E daí eu venho com o lenço umedecido e eu vou tirando todo o corretivo da parte de baixo, porque sempre cai sombra. Então, eu tenho que voltar de novo com os dois corretivos, pra poder ficar um acabamento melhorzinho, um acabamento mais bonito. E eu venho já com a esponjinha espalhando tudo. Eu deixei um pouco mais rapidinho aí, pra vocês não enjoarem tanto. E eu vou cobrindo tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Eu vou passando, dando batidinhas bem precisas, né? E depois eu volto com a terceira sombra da Naked lá, que eu mostrei pra vocês. Que é um tom mais rosadinho, só pra deixar a sobrancelha um pouco mais arqueada, pra dar um acabamento mais bonitinho. Eu não uso normalmente maquiagem pra sair, tipo, nunca. Minha maquiagem básica é pra todo lugar. Então, tipo, eu tô arriscando literalmente de ir com vocês. Depois eu volto pra dar um acabamento embaixo e eu já venho com o meu Baby Queen. Eu acho que ele tem uma cobertura super alta, tipo, eu acho que cobre o necessário, cobre tudo, assim, né? Eu não tenho muita manchinha, mas as que eu tenho, ele cobre. Daí eu venho com o corretivo, o mesmo que eu usei no começo, o mesmo que eu usei na pálpebra. Embaixo nas olheiras, os dois. E eu misturo, eu vou passando os dois aí, como vocês estão vendo, com batidinhas também. Venho com o meu pó translúcido, que eu gosto bastante, com essas esponjinhas de queijinho. E eu concentro bastante aqui na parte de baixo. Esse corretivo, ele é excelente. Mas eu acho que ele acaba ficando um pouco oleoso. Então, tem que selar bem pra não ficar craquelado ou pra ficar com linha de expressão na parte de baixo e ficar feio. E daí eu aplico ele em todo o meu rosto, em todas as partezinhas. Eu não economizo. E daí eu venho com o meu bronzer da Vulte Soleil, que vocês estão cansadas, cansadas de ver aqui no canal. E eu vou aplicando aí, eu faço esse biquinho, porque daí fica mais fácil de você saber onde você vai ter que aplicar o bronzer. E aí eu vou limpando, gente, o pó que tava cozinhando embaixo do meu olho. Aí eu venho com esse iluminador, que eu não costumo usar. Mas eu acho ele excelente, uma dica aí pra vocês. Concentro muito no meu dedo, eu esfrego no dedo mesmo e aplico nesse ossinho que a gente tem na bochecha mesmo. Mas fica lindo. Bom, gente, foi essa a maquiagem, o resultado final. Vocês sabem que eu não uso batom, então minha boca sempre tá assim, sem nada. Talvez um hidratante. Mas é óbvio que dá pra vocês colocarem, sei lá, um batom nude aqui. Acho que fica legal, é que eu não entendo de maquiagem. Lembrando, gente, eu não sei me maquiar. Eu arrisco com vocês, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do resultado da maquiagem. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. Qualquer dúvida do meu Facebook, vai estar o link na descrição. Então, porque lá tem muitos fakes, então fica mais fácil pra vocês irem direto no link. Mas é isso, gente. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Beijo!